Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Feirão Limpa o Nome do Serasa voltou com até 98% de desconto começou hoje, dia 27 de fevereiro e vai até o dia 30 de março é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Feirão Limpa o Nome do Serasa começou é uma oportunidade para aquelas pessoas que querem tirar o nome do SPC limpar o nome e começar uma vida nova em 2020 vamos acompanhar a nota junto ao exame aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Feirão do Serasa começa dia 27 e oferece desconto de até 98% sobre o valor da dívida quem fechar um acordo de pagamento à vista concorrerá a um jantar com a cantora Daniela Mercury olha que beleza, dançar um pouquinho com a Daniela Mercury aí no jantar que beleza, quem vai ser o campeão? está devendo, vai pagar e vai ter um jantar especial com a Daniela Mercury gostei da ideia, viu? Danilo, tocou a musiquinha aí para o pessoal ver eu dançando aí? vamos continuar então São Paulo os consumidores que voltaram do carnaval endividados terão mais uma oportunidade para saldar suas dívidas começa dia 27 o feirão Limpa o Nome do Serasa Consumidor pela internet os interessados em participar devem se inscrever no site Serasa Limpa o Nome ou baixar o aplicativo do Serasa Consumidor até o dia 31 de março entre as empresas participantes estão o Itaú, Banco do Brasil, Santander, Recover, Claro, Net, Embratel, Avon, Ativos, Ayanguera, Credit System, Sky, Oi, Disantini, Ipanema, Nextel, Unopar, Hoppers, BMG, Digio, Porto Seguro, Tricard, Crefisa, Cartão Confiança da Avó, Unique, Fama, Pitagoras, Sorocrede, Uniderp, Unime, Itaú Card, Hipercard, Connecting Center, Elmo, Tenda, Energiza, Banco Original, Banrisul, EDP, todas irão oferecer oportunidades exclusivas prazos pagamentos diferenciados além de descontos para quitação das contas em atraso. Em muitos casos os descontos podem chegar a 98%, tá certo? No último evento realizado em novembro do ano passado 4 milhões de acordos foram fechados resultando em mais de 5 milhões de reais em desconto concedidos. Para incentivar os consumidores a limpar o nome será os consumidores sorteará entre aqueles que pagarem os acordos à vista um jantar com a cantora Daniela Mercury. Serão dois ganhadores que terão a chance de conhecê-la com tudo pago pela empresa e com direito a um acompanhante. Pois é, mais uma vez começando o ano, as empresas oferecendo super desconto pra vocês pagarem, limparem o nome e começarem uma vida nova. Leandro, vale a pena pagar com desconto a dívida que eu tenho? Gente, se você está endividado, né, são milhões de pessoas endividadas no Brasil hoje, é uma oportunidade pra você começar do zero, né? Uma porque você já não tem crédito na praça devendo, correto? Se você está devendo estar sem crédito na praça, a sua chance de ter crédito devendo é praticamente zero, correto? Se você quitar a dívida, né, no caso, querer pagar à vista pra concorrer ao jantar é uma coisa. Se você quiser pagar parcelado pra não se endividar mais ainda também, ou tentar conseguir pagar a dívida no parcelado, eles vão te oferecer também essa oportunidade. O mais importante é que você faça o pagamento, se possível à vista, melhor, faça o acordo de uma forma onde não vai apertar o seu orçamento, tá? E assim você vai conseguir honrar os seus acordos e concluir o pagamento e tirar o seu nome do SPC. Depois que você pagar, você ficar livre da dívida, você pensa em crédito. Não é legal você estar pagando um acordo já pensando em querer ter um cartão de crédito, em querer fazer um empréstimo, em querer ter um cheque especial devendo já na praça, tá? Acordo que você fez, você tem que honrar, tá? Não quer pagar, então não vai lá. Agora, se você quiser fazer o acordo e pagar direitinho, depois que você pagou tudo, você fala, olha, não devo nada pra ninguém, agora é minha hora de ter uma conta no banco com limite, cartão de crédito, aí você pensa em fazer isso, tá? É possível, Leandro, depois que eu pagar, voltar a ter crédito na praça? Com certeza. Ninguém terá uma marcação perpétua de inadimplente, né? Ou seja, você quitou a dívida, você sai do registro de devedores, você volta a ser um cidadão normal, pronto pra mais uma no mercado, tá bom? Só que é assim, aprendeu com esse erro aí? Não comenta de novo, tá? Lembre-se, se você foi pro SPC, foi porque você não teve juízo, né? Gastou mais que podia e aconteceu isso com você, tá? Ou alguma coisa no meio do caminho da sua vida financeira aconteceu. Então, de novo, pagou a dívida, vai abrir uma nova conta, pediu um novo cartão, não faça da mesma forma que você fez a primeira vez, pra que você não vá de novo para o SPC, tá certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje referente ao quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e fique com Deus!